Repare nesse carro branco estacionado. Veja que na sequência aparece esse Etios Prata. É quando três suspeitos descem do Fox e entram no veículo que acabou de chegar. Todos deixam o local de forma suspeita. A cena chamou a atenção de uma empresa de segurança que faz o monitoramento por câmeras do bairro. A polícia militar foi acionada. Os PMs chegam e verificam o Fox, que está vazio. Os agentes então saem em patrulhamento à procura do Etios, que coincidentemente passa pelos policiais segundos depois. A viatura faz o retorno e uma perseguição começa pelas ruas da Saúde, Zona Sul de São Paulo. Após um breve acompanhamento, eles se evadiram da gente. Eles colidiram com o muro de uma residência e começaram a fazer a fuga a pé. Então eles pularam o muro de várias residências, enfim, telhado. Os bandidos tinham acabado de invadir essa casa aqui na Vila Santo Estefano, na região da Saúde, Zona Sul de São Paulo. Os proprietários estavam viajando. Mas para confirmar essa informação de que não havia ninguém na casa, os criminosos pediram uma pizza. O entregador chegou aqui e, de fato, ninguém atendeu a porta. Era o que os bandidos precisavam para entrar. Os ladrões conseguiram roubar joias e objetos de valor. Então realmente é de uma audácia só de pedirem a pizza, né? Que não tem nada a ver com a pessoa da casa, você já vê a audácia deles, né? No Etios foram encontrados todos os pertences furtados da casa. Joias, bebidas importadas, produtos eletrônicos e 75 mil reais em dinheiro. Três assaltantes foram presos em flagrante. Todos já possuem diversos antecedentes criminais. Um comparsa conseguiu fugir. Os proprietários da residência, que são comerciantes, foram avisados sobre a ação criminosa e tiveram que interromper a viagem de feriado e voltar a São Paulo. Na delegacia, as vítimas preferiram não gravar entrevista. A moradora da casa veio, voltou da viagem dela, né? Um retorno antecipado. Mas está muito complicado aqui o bairro. Aliás, não só aqui, como todo lugar, né? Mas está demais da conta. Demais, demais. Muito roubo, muito furtos. Não conseguem mais andar a pé, não conseguem mais fazer absolutamente nada. Está muito triste. Já não chega à violência diária urbana que nós temos num país como o Brasil. Você imagina, então, um conflito em larga escala, como está acontecendo na Ucrânia. Um conflito em larga escala que a gente não sabe o que vai ser dessa invasão prometida por Israel na faixa de Gaza. Você entendeu? Imagine.